Eu tava muito ansiosa! Ela vai todas as montanhas com a gente! Boa porque eu sou radical! Vocês sabem disso! Ela também é radical! Jim, corta! De corta não! De corta, Jim! Hi, good job! Tudo bem com vocês? Olha só como é que começou esse vlog de hoje, dentro do Uber porque eu tô indo encontrar várias pessoas legais várias amizades que eu fiz através da internet mas que eu ainda não conhecia pessoalmente ainda, então tô bem ansiosa pra conhecer todo mundo Olha só, tô indo encontrar a Cam Rosa Cuca, tô indo encontrar a Francine, tô indo encontrar a Mari Maria tô indo encontrar todo mundo, toda essa galera que tá junto com eles, a Bianca coxeta também, enfim todo mundo que eu não conheço pessoalmente ainda eu combinei com a Kim, depois eu combinei com a Fran porque o celular da Kim quebrou aconteceu um maior rolo, e aí conversando com a Fran ela me passou o endereço tudo bem, coloquei o endereço aqui no aplicativo do Uber e tal só que ela me passou o endereço errado, totalmente errado então agora estou 30 minutos de lá ainda, então tô chegando já olha só com o que que eu tô eles falaram assim, vocês já conhecem a Nosa pessoalmente? eu falei assim, não, a gente tem muita amizade pela internet é uma amizade pela internet que a gente conhece assim, eu tava muito ansiosa ela vai em todas as montanhas vou porque eu sou radical, vocês sabem ela também é radical e eu vou no brinquedo do Avatar eu não fui ainda porque eu não tive coragem ainda de pegar duas horas de fila mas com vocês eu vou ter essa coragem entendeu? exatamente gente, eu acabei de chegar aqui no Animal Kingdom e olha só, eu encontrei a Niki ela tava chorando, gravei com ela lá pro Insta Stories, marquei ela você tá feliz? eu tô muito qual foi o primeiro vídeo que você assistiu eu? você lembra? vamos ver, vamos ver ai eu fiquei muito feliz em te encontrar obrigada, viu? árvore da vida gosto muito, muito amorzinho por ela galera toda querendo tirar foto na árvore da vida Fran tá aqui, caladinha o Dian tá aqui Jéssica Bianca, Mari Oi! gente, faladeira, que não tem ideia tipo eu gostei muito, foi muito amor te encontrar tá muito calor eu tô suando horrores ai, fala ai ela tá tipo, eu tô passando mal é muito linda aqui, olha isso tamo no filme, real olha isso olha esse laboratório da doutora que cria os avatars, gente olha que demais é muito legal olha que demais esse simulador é tipo um simulador de vento, sabe? olha isso estamos no laboratório e ali temos o avatar meu Deus olha que gigante que ele é olha que demais esse avatar, gente, ele é gigante é muito legal, olha isso olha isso olha a gente gente eu sou a nova eu sou a nova a gente vai sentar nisso e ai a gente vai fazer um voo com aquele animal, mano como se a gente tivesse conectado através do cérebro com ele que ele é gigante acho que todo mundo saiu daqui com a mesma sensação melhor brinquedo da vida é bem aqui que você faz o seu boneco de avatar olha que demais você paga 74,99 e ai você consegue fazer seu boneco tipo Barbie só que com seu rosto de avatar olha isso eles tiram a foto e fica pronto no mesmo dia e ai você faz o seu boneco fiquei aqui falando do boneco do avatar e perdi do povo hora de papar a gente veio no lugar de pizza isso aqui é tipo um flatbreadzinho é como se fosse uma massinha de pizza ai esse aqui é com camarão e saladinha e eu peguei uma aguinha e vocês pegaram peperoni americanizadas não é mesmo? é claro gente olha que lindo vai rolar montanha russa? vai! vai rolar montanha russa tá bem ali e corta do preto! chegam no final do trilho chegam! agora vai cortar! Ela não gosta! Tim, corta! Não corta não! Não corta o Tim! Todo mundo vivo! Olha o bicho! Se preparem! E agora a gente tá indo pro Hollywood Studios! Aêêêêê! Doido Terror! Sim, foi tudo! 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 Se for show eu vou! Se for moderno eu vou! Se for pesadona eu vou! Se for dançar eu vou! Tudo eu vou! Tá tudo certo! Tá tudo certo! Eu amei essa combinação de duas unicórnios aqui atrás! Ai gente! Amei muito esse bar! Vocês arrasaram! Chegamos! Hollywood Studios! Segundo parque do dia! Tcham! Vou ao Montanha Russa! Uma montanha-russa muito boa aqui! Tá marcada até! E eu tô muito cansada gente! Eu acho que vou nessa montanha-russa e depois vou embora pra casa! Hoje é meio de folga! E eu tô louca pra pegar uma piscininha com feita lá em casa! Me esperando! Música Corre do Terror! Adoro! Só que a gente vai virar pra cá! E vamos na Rock'n'Roller Coaster! Música Gente olha só! Tão vendo um sinal ali na frente? Quando o sinal fica verde ela acelera de uma vez! Olha só! Olha! Olha! Quem vão na primeira fileira! Os radicais! Olha minha companheira! Bate aí companheira! Muito bom gente! Sério! Muito, muito bom! Vamos ver a nossa foto! Olha a nossa foto aqui! Essa foto é muito boa! Mais uma hora e me encontrou aqui! Qual o seu nome? Sofia! Sofia da onde no Brasil? Sorocaba! Sua primeira vez aqui? É! Ai gente, ela chorou! Eu me emociono junto com vocês! Sabia? Quando eu encontro com vocês assim, vocês choram! Vocês me emocionam junto! Mas não choram! Eu falei pra ela, olha pra cima! Olha pra luz! Vamos ver luzes! Tá tudo certo! Não é mesmo? Manda beijo pra galera! Beijo! Olha só gente! Eu comprei essa limonada! Minha favorita da vida! É uma limonada congeladinha! Tá vendo? De morango! Amo muito! Muito! Principalmente quando eu tô com calor! Olha essa arquibancada! Cheia de gente! Eu tava aqui sentada pra ver os fogos! Pela primeira vez eu vou assistir na frente! Eu sempre assisto lá no fundo! Agora eu vou assistir na frente! Gente! Olha só o que a Mari Maria comprou! Que dessa! Ah! Tô muito apaixonada amiga! Eu tô muito apaixonada! Eu tô muito apaixonada! Olha a gente! Eu tô muito apaixonada com o BB-A! BB-A! Quem ama BB-A? BB-A! Love is an open door! Love is an open door! Olha! Olha o chefinho ali! J purl da Racine! Mandar aqui! Vエi!!!! VAMITA uma Ornid! VAMITA uma Ornid! Música Ai gente, é um show muito amoroso, eu amo esse show Porque tem água, tem luz, tem nique, tem fotos E um pouquinho de tudo, é muito legal Música 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 Tá chorando Se você gostou desse vlog, deixa seu like ai Que é muito importante saber que você gostou Se inscreve no canal, vem aqui se você ainda não é inscrito E já aproveita e liga ai o botão de notificação Pra quando o youtube decidir mandar a notificação pra vocês chegar Tá bom? Tô terminando o vlog, dá tchau pra galera Foi muito bom Foi muito legal E amanhã tem mais, amanhã tem mais parte pra vocês Dá uma batidinha Ae, bate ai, é aqui? É aqui Ah, entendi Então ó, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau